Bryce, Bryce, pessoal. Na verdade, já nos conhecemos. Oi, Donald. É Jared agora. Escuta, Kevin, o Bryce é... Muito discreto. Continue. Que é a melhor coisa. Bryce? Quer falar alguma coisa? Bom, é que parece uma oportunidade perdida. Tipo assim, não seria melhor descobrir como um grande lançamento funcionaria antes de falar, não? Ou não. A empresa não é minha? Nisso você tá certo. Quer saber, Richard? O Bryce até que tem razão. Que tal vocês estudarem um plano alternativo com o envolvimento do grande público e aí comparamos maçãs com maçãs? Kevin, com todo respeito, desenvolver esse plano levou... Escuta, Bryce. Oi? Na próxima reunião que tiver da nossa empresa, da qual você não faz parte, com todo respeito, pode, por favor, guardar suas ideazinhas pra você? Desculpa, é que eu só... eu só tava tentando ajudar. Mas não ajudou. Nem um pouco. A gente tava com ele do nosso lado, porque eu tinha praticamente convencido o Gavin de que tocar discretamente era a melhor ideia. É que eu... é que tocar discretamente não parecia uma coisa legal pra mim. Do que... do que você tá falando, Bryce? É que, obviamente, o Gavin teve muito mais sucesso do que você, Richard. E eu acho que ter um investimento como o Gavin Belson... O que você disse? Seu puto! Nossa. Puto! Seu puto! Beleza. Vai tomar no cu. Tudo bem, tudo bem. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Senta. Esse já é o melhor emprego da minha vida.